Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Se este debate se realiza hoje é porque foi determinada uma auditoria externa e independente à Caixa Geral de Depósitos. E esta auditoria foi determinada por este Governo do Partido Socialista. Mais, esta auditoria foi determinada pelo Governo do Partido Socialista ainda antes do Parlamento aprovar a realização de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, auditoria essa que não teve o voto favorável do PSD. Não fosse este Governo, não teria havido uma auditoria externa independente à Caixa Geral de Depósitos. O PS não recebe nem tem razões para receber lições de moral do Bloco de Esquerda ou de qualquer outro partido. Sobre esta matéria, a posição do Partido Socialista é clara e está bem vincada. Que se apure o mais rápido possível as responsabilidades e os responsáveis pela má gestão e pela gestão danosa na Caixa Geral de Depósitos. Esta auditoria recai sobre um período temporal que começa em 2000 e acaba em 2015. Atravessou vários governos, várias administrações. Quem atira pedras pode ter cuidado que elas fazem ricochete e cair na cabeça de quem anda sempre para tirar as pedras ao mesmo. Que fique bem claro, esta é a nossa posição que reclama responsáveis e responsabilidades, não é só perante o Banco de Portugal, não é só perante o trabalho do Ministério Público que representa o povo português, como também perante a atual administração da Caixa Geral de Depósitos, que deve apurar a responsabilidade civil e criminal dos administradores e dos gestores que participaram nessa má gestão ou na eventual gestão danosa. Senhoras e senhores e senhores deputados, é preciso saber a verdade, mas a verdade de que se passou em todos os bancos. Porque a direita tem sempre a vontade de saber o que se passa só na Caixa, mas para além de saber o que se passa só na Caixa, é necessário saber o que se passaram nos outros bancos. Porque quando ninguém emprestava dinheiro à banca privada, como a BCP e ao BPI, foi o Estado que emprestou dinheiro ao BCP e ao BPI. Mas os senhores, CDS e PSC, não querem saber o que se passou também nesses bancos, que foram salvos com o dinheiro emprestado com o Estado português. A Caixa Geral de Depósitos começou a dar prejuízo em 2011. As imparidades registadas na Caixa Geral de Depósitos no final de 2013, se os deputados ouçam, que é muito importante para o vosso exame de consciência individual, as imparidades registadas na Caixa no final de 2013 ascendiam a 4.500 milhões de euros. Mas no final de 2013 para o final de 2015, em dois anos, as imparidades dispararam para 5.200 milhões de euros. Onde é que andou o anterior governo PSC e CDS? Onde é que andou o Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Deputado Leitão Amaro, que pertenciam a esse governo, que agora batem no peito contra a Caixa, mas quando foram governantes, não quiseram saber o que é que se passava na Caixa Geral de Depósitos. E sabe porquê que não quiseram saber, Sr. Deputado? É muito simples. Não quiseram saber porque queriam, quanto pior fosse que ficasse a Caixa, melhor para a vossa estratégia de privatização da Caixa Geral de Depósitos. O que interessava era privatizar a Caixa. Sr. Ministro, o que é que se diria de um governo que fosse acusado pelo Tribunal de Contas de falta de controle da Caixa Geral de Depósitos? Era uma acusação gravíssima. Pois bem, vou ler uma notícia de 2016. O Tribunal de Contas acusa Finanças, liderada na altura pela hoje deputada Maria Luísa Albuquerque, de falta de controle na Caixa entre 2013 e 2015. Vou tornar-lhe essa o Deputado. O Tribunal de Contas acusa Finanças de falta de controle na Caixa Geral de Depósitos entre 2013 e 2015. Ministério das Finanças, que durante a maior parte daquele período foi tutelado por Maria Luísa Albuquerque, deveria ter exercido o maior controle sobre o Banco Público, defende o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas acusa o Ministério das Finanças de falta de controle na Caixa Geral de Depósitos entre 2013 e 2015. É esta a verdade, é esta a posição de Partido Socialista, a bem da verdade.